Olá pessoal, eu sou o Pablo da Oldbooks Encadernação e hoje eu trago para vocês esse livro Guardiões da Fé do Colin D. Standish. O cliente me enviou o pdf e encomendou essa encadernação. Encadernação simples, com lombada reta, só com um pequeno motivo decorativo aqui na capa. Só dar uma acertada que eu tirei ele da prensa agora. O pdf estava em bom estado, aqui a folha de guarda com papel marmorizado impresso e a folha de rosto dele. Eu sempre observo que a qualidade da impressão depende aqui da qualidade do pdf que nos é enviado. Tem uma coisa interessante aqui, uma espécie de falha do pdf, está vendo? Isso aqui é devido à configuração do próprio pdf. A gente pede também quando o cliente vai enviar o pdf, que ele dê uma olhada para ver se não está faltando página, se ele consegue acertar as configurações, porque aí ajuda o nosso trabalho aqui. Se você tem pdf de obras raras esgotadas como essa, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está na descrição desse vídeo, está logo abaixo aí do título. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente publica toda semana, deixe seus comentários e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso serviço. Muito obrigado pessoal e até a próxima!